No último episódio, vencemos o grande El Clássico contra o Real Madrid. Foi uma vitória para levar para a vida inteira, mas agora é esquecer o El Clássico e focar na La Liga e na UEFA Champions League, porque tem muita temporada pela frente. Como eu falei para vocês no último episódio, eu quero vencer absolutamente tudo jogando pelo Barcelona. Então, vamos pra cima deles. Vamos, parça. Vamos, André. Olá! Aqui quem fala é o Jailson Bonner Mendes e hoje está começando mais uma edição do Esporte 24 Horas. E a notícia de hoje é a seguinte. O jovem jogador André Luiz, após o El Clássico, deu uma entrevista muito polêmica para a rádio brasileira, chamado O Globo. O jogador estava muito alterado após a partida e desabafou por conta da pressão feita pelos jornalistas. Confere só a entrevista do jovem jogador. André, me diz como é que foi jogar o seu primeiro El Clássico jogando com a camisa do Barcelona. E eu quero saber também por que os jornalistas estão pegando muito no seu pé. Pode me falar o que está acontecendo aí com você? Bom, sobre o El Clássico, é sempre um jogo muito complicado, né? O Real Madrid tem um baita time, tem uma baita torcida, tem uma camisa muito pesada no futebol e é sempre muito complicado enfrentar o Real Madrid em competições nacionais e internacionais. Eu, por exemplo, já enfrentei o Real Madrid na UEFA Champions League e foram dois jogos bem complicados. E não foi diferente, não é o clássico contra o Real Madrid. Eu achei que o time foi muito bem, jogamos muito bem defensivamente. A nossa defesa nesse início de temporada está bem postada, dificilmente leva gols. Quando passa alguma bola, o Ter Stegen está lá para defender, então a defesa está muito bem postada dentro de campo. O ataque ainda está se acertando, falta um pouquinho para a gente se acertar dentro de campo e fazer cada vez mais gols durante a La Liga, a UEFA Champions League e a Copa del Rey também. Sobre a pressão dos jornalistas, é normal você receber uma certa pressão dos jornalistas por ser um grande jogador e também jogar num grande time como o Barcelona. Só que alguns jornalistas acabam passando do limite, acabam passando a barreira do limite. Por exemplo, eu tenho um jornalista na Espanha chamado Jailson Bonnermente. O cara todo jogo fala mal de mim. Eu faço o gol, ele fala mal. Eu dou assistência, o cara fala mal. Eu jogo mal, o cara fala mais mal ainda de mim. Fala que eu não sei jogar, fala que eu engano, né? Inclusive vazou um vídeo dele falando muito mal de mim após o jogo da UEFA Champions League contra o Clube Bruxa, se eu não me engano. O cara meteu o pau, né? Falou que eu não jogava nada, que eu enganava. Eu não sei como vazaram esse vídeo, né? Até porque foi depois do programa dele. Mas vazou e eu achei ridículo, sabe? Eu achei ridículo como um jornalista profissional consegue falar tanta merda, consegue odiar tanto assim um jogador, sendo que eu nunca fiz nada para ele. Mas sofrer pressão assim da mídia normal, já estou acostumado. Foi assim no Chelsea, foi assim na Internacional, foi assim no Atlético Mineiro e no Santa Cruz também. Agora estou concentrado. Amanhã tem mais um jogo aí. Dessa vez vai ser pela Copa del Rey. Estou bastante animado. E vamos ver no que a gente vai fazer dentro de campo. Podemos ver que o jovem jogador ficou muito alterado após o jogo. Para quem não viu, é o clássico. Ele fez o gol da vitória do Barcelona. E o gol que deu a liderança ao Barcelona no Campeonato Espanhol. O jogador citou o meu nome falando que eu sou hater dele. Mas na verdade eu não sou. Sou um grande fã do André Luiz. Quem me conhece, sabe. Queria dizer também que as gravações feitas após o 24 horas são montagens. Eu nunca falei mal do André Luiz. Agora o jogador já está se preparando junto com o elenco, que pela frente tem a Copa del Rey, a La Liga e também a UEFA Champions League, que é o grande desejo do Barcelona. Será que o jovem jogador junto com o Barcelona vai conquistar tudo? Só podemos esperar para ver. Essa foi a edição 24 horas. Eu espero vocês no próximo episódio e desejo a todos uma ótima noite. Fala, molecada. Quem fala é o Dedeco. Estamos de volta com o nosso famoso rumo ao estrelar, ó meu garoto. E hoje, molecada, começando aqui, ó. Temos um joguinho ali pela Copa del Rey da Espanha contra um time aqui que eu não sei quem é, mas é um timeco da segunda divisão. E a obrigação nossa é vencer esse jogo e passar com tranquilidade. Molecada, se você não é inscrito do canal, já se inscreve no canal para não perder absolutamente nada do canal Dedecão. E eu já convido a todos vocês a deixarem aquele like marotinho, marotaço aqui nesse vídeo e outros vídeos também que vocês verem do Dedecão. Beleza? E se você não me segue no Facebook ou Twitter, links aonde? Aqui embaixo na descrição para vocês não perderem nada do canal Dedecão. Me segue lá no Facebook e Twitter para você ficar mais por dentro do Dedecão. Não pegou bem, né? Mas me segue lá, molecada. Me segue no Facebook e Twitter. Beleza, molecada? E vocês podem ver ali a partida de hoje escalado como reserva. Por quê? Porque o treinador quer me poupar nessa Copa del Rey. Eu acho isso muito bom porque eu não quero muito jogar a Copa del Rey, principalmente contra times da segunda divisão da Espanha, molecada. E eu tinha dito para vocês que eu mudaria o número da camisa nesse episódio, mas infelizmente só tem como alterar a camisa durante a janela de transferência. Ou seja, somente em dezembro eu vou poder pedir. Na verdade, somente em janeiro, quando abrir a janela de transferência, eu vou poder pedir uma camisa nova. E eu já deixo claro para vocês que eu vou pedir a camisa número 7. André, por que você não pede a 10? Porque a 10 já foi do Ronaldinho e agora é do Messi, que infelizmente não está jogando por conta do treinador imbecil, né? Porque eu queria muito jogar com o Messi aqui no Barcelona. Mas como o treinador é imbecil, ele deixa o Messi de fora em todos os jogos. Não dá para entender muito bem, mas é pés, né, galera? É Konami. Enfim, molecada, vamos para o primeiro jogo de hoje contra esse time aí. Vamos lá. Vamos lá, galera. Primeira vez ficando no banco de reserva aqui no Barcelona. E eu gostei do uniforme do time adversário. Uniforme bem bonito, hein? Por sinal, bem bonito. Colocou a gente no segundo tempo, galera. Início do segundo tempo, a gente não conseguiu fazer nenhum gol no primeiro tempo. O ataque não está funcionando muito bem, cara. Vamos ver se melhora agora com a gente aqui. Olha, Soares. Ah, ele ajeitou para a gente, mas não deu muito certo, né? E eu dominei errado ali a bola. Não deu certo, mas beleza. É apenas o início do segundo tempo, molecada. Tem muito jogo pela frente ainda. Vamos lá. Olha o que a gente faz, ó. Para a bola. Aquela balangada aí. Toma ali o primeiro carrinho, meu amigo. Por isso que eu não gosto de jogar contra esses times pequenos. Por causa disso. Vamos pedir a bola num momento errado ali, molecada. Olha esse Rafinha, gente. Jesus. Vem, Rafinha. Pô, que bola, Rafinha. Que bola, Rafinha. Ah! O goleiro deixou o lado esquerdo todo aberto, cara. Por que eu bati no direito, molecada? Por que eu bati no direito? Alguém me diz nos comentários por que eu bati no direito. Ele botou a gente de centroavante, galera. Olha só. Eu nem tinha percebido, cara. Ele colocou a gente de centroavante. Agora que eu percebi, olhando pelo radar, eu falei, porra, eu estou muito avançado. Na verdade, ele colocou a gente de centroavante nesse segundo tempo. Eu nem tinha percebido, cara. Que bom, né? E já está testando a gente na posição que a gente quer jogar, mano. Então, ó. A gente mete um golzinho. Uh! Eu bati muito mal, cara. Eu tenho que lembrar que agora eu sou atacante, né? E não meia. Não preciso voltar muito. Bora, 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 bora. Tabelou, tabelou. Isso. Vem com o pai. Vem com o pai que é sucesso. Vem com o pai que é sucesso. Ou não. É sucesso sim. É sucesso sim. É sucesso sim, pai. É sucesso sim, pai. É só aguardar. Demorou pra pular. Mais um jogo sem fazer gols. O ataque do Barcelona não está jogando muito bem, não, cara. E contra um time de Série B, molecada. Complicado, hein? A gente fez um gol lá contra o Real Madrid. Se eu não me engano, no último episódio, a gente venceu três partidas. E as três partidas foram 1x0. Eu não lembro de ter feito 2x0 ou 3x0. Então, o ataque do Barcelona, por enquanto, nesse início, tem sido efetivo? Tem sido. A gente está ganhando a maioria dos jogos. Mas deveríamos ter feito muito mais gols, né? Mas, enfim, molecada. 0x0. Tem um jogo de volta lá no Camp Nou. E eu espero passar com tranquilidade. Vamos lá. E ali o nosso treinador bundão. Burro pra caceta. Primeiro porque ele deixa o Messi de fora, né? Segunda tática lística que ele coloca. 4-2-2-2. E terceiro, ele está se cagando pro Tarragona. Aí não dá, né, amigo? Aí não dá, né, meu amigo? Mas, enfim, molecada. Vamos para o jogo de volta dentro do Camp Nou. Vamos em busca da nossa classificação. Vamos lá. Boa. Perdi a primeira bola. Recuperei, pai. Vai, Suárez. Vai, Suárez. Meu Deus, Suárez. Tu não é de perder esses gols, né, Suárez? Lembrou até um pouquinho meu antigo companheiro. Ricard, quem lembra do mito argentino, né? Perder esses gols assim, né? O Suárez não é de perder assim, cara. Tabela aqui, Alba. Vem, Alba. Vem, Alba. Devolveu. Devolveu. Tem que botar a direção, né, Dede? Tá foda, né, Dede? Com esses chutes aí no meio do gol, porra. Tô livre, tô livre, tô livre, tô livre. Vai, Suárez. Ah, agora tu faz. Agora tu faz. Agora tu faz, mano. Perdeu dois gols, mas agora tu faz. Com assistência de quem? O papai Dede, compaí. O rei das assistências. Calma, Alba. Isso. É assim que o pai gosta. É assim que o pai gosta. É assim que o pai gosta. Ai, cara. Eu não consigo marcar de fora da área, cara. Difícil, galera. O Soarito, o Neymar, lançou na área pra ninguém, Neymar. Deu certo! Meu Deus, Romera. Eu vi essa bola indo pra fora. Eu não sei como o Romera conseguiu chegar, mas ele chegou e chutou pra fora, galera. 83, meus amigos. Quem diria, cara. Dois jogos, 1x0 só em cima desse time. Lixo. Lixo. Pode ser dois. Suárez ajeitou o Romera. Tá lá, papai. Tá lá reclamando aí do time, né. Falando, porra, 1x0 só é pouco. 2x0 também é pouco, moleque, cara. Mas bela jogada do time, hein. Belo passe do Willis pro Soares, pro Soares, pro Romera. E o Romera só teve o trabalho de finalizar sem goleiro pro gol. Vai terminar, molecada. 94, mais uma vitória pra gente. Vitória sofrida? Foi sofrida. Mas passamos de fase. Isso que importa, molecada. Agora é pensar na próxima fase da Copa del Rey e na La Liga também. Vamos lá. E agora temos um jogo muito importante, galera. Jogo contra Stade e Rennes. É importante por quê, cara? Duas rodadas já se passaram na UEFA Champions League e nós empatamos os dois jogos. É uma situação complicada porque o nosso grupo é fácil, galera. A Jax, Bruges e Stade e Rennes estão bem atrás do Barcelona. E se a gente vacilar mais uma rodada, a gente vai se complicar mais ainda na tabela. Então é muito importante a gente vencer o Stade e Rennes agora dentro de casa, válido aí pela terceira rodada da UEFA Champions League. Vamos pra cima deles, molecada. Vamos em busca da nossa primeira vitória na UEFA Champions League. Vamos lá. Oito minutos. Já era zero já pra ter rolado um gol, hein? Ó o quinteiro. Bola pro Cio, cara. Chega nele, chega nele. Não dá espaço não. Boa. Boa. Tem que ajudar na marcação, molecada. Meu Deus. Nossa. O ruim dessa câmera é que você não consegue ver as jogadas de defesa, né? Ó, eu tirei a bola. O cara ganhou do Alba, tocou pra trás e o cara perdeu. Cara, porra, muito pouco, galera. Puta que parola. Olha nele, Alba. Porra, Alba. Tá foda, hein? Perdendo todas, cara. Boa, Nemeto. Vem, Soares. Ó, Munir. Ninguém aqui na direita, não. Trabalha a bola, galera. Tem tempo pra trabalhar a bola. Tranquilidade. Uma hora a gente vai achar o passo. Uma hora a gente vai achar o momento perfeito pra avançar. Vamos, Soares. Só tem que tocar a bola, Soares. Ai, caraca. Não, não, não. Não, não, boa. Um Titi, bora, Nemar. Bora, gente. Bora, gente. Vamos atacar, galera. Aproxima dele ali, Munir. Ótimo. Precisando do resultado. Coloca retranca total. Parabéns, Rui Vitória. Você é um gênio, cara. Você é um gênio. Calma. 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 Calma, Rakitic. Que bola. Alguém cabeceira? Puta, vai, 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 vai. Meu Deus, olha esse peixinho, velho. Ai, meu... Mano, isso não existe, cara. O jovem jogador André Luiz acabou brigando com o técnico no vestiário do Camp Nou. O motivo seria o recuo do time quando o jogo estava 0 a 0. E pra quem não sabe, o Barcelona está muito mal na UEFA Champions League. Pelo que parece, André Luiz não está gostando do treinador. Isso está gerando uma insatisfação muito grande não só do André Luiz, mas como outros jogadores como Neymar, Soares e Romera. Será que teremos uma demissão do Rui Vitória do Barcelona? Só podemos esperar pra ver. Fiquem agora com o áudio vazado do vestiário do Barcelona. Ustedes eram os filhos da p***, treinador de p***. Vai tomar no teu p***, seu bosta. Bruja em primeiro com 5, Ajax em segundo com 3, Barcelona em terceiro com 3, Stade Reinais em último com 2. É, galera, quem diria, né? Grupo fácil pra gente e a gente cada vez mais se complicando dentro do grupo. Agora é focar na La Liga, molecada. Vamos dar uma olhada quando vai ser o nosso próximo jogo na UEFA Champions League. Vai ser contra o Stade Reinais dia 3 de novembro, molecada. Quarta rodada, falta um pouquinho ainda. Temos três jogos pela La Liga antes desse jogo muito importante. Agora é focar na La Liga, tentar manter a liderança e buscar esse título por Barcelona, molecada. Vamos lá, o jogo agora fora de casa contra o Sport e Rijon, né? E vamos em busca de mais uma vitória, molecada. Vamos lá, mais um jogo aí pela La Liga. Sexta rodada. É apenas o início da La Liga, tem muito jogo pela frente. Mas é importante manter a liderança desde o início, molecada. Vamos lá, vamos lá, Romero. Eu sou errando o passe, né, Romero? Deixa cruzar, não. Vai p***. Boa. Calma, Neymar. Calma, Neymar. Que bola. Que bolinha. Vai, Soares. Vai, Soares. Meu Deus. Eu já falei, meu Deus, umas 500 vezes nesse episódio. Não já, molecada? Já. Mas é porque a situação está tensa nesse episódio, cara. A gente não está conseguindo fazer gol. É impressionante. Partiu, partiu, partiu. Vai para a área, vai para a área. É agora. É agora, mano. Olha esse goleiro, velho. Que ridículo, cara. Bica, bica. Ah, pô. Pensei que ia tomar esse gol, cara. Boa. Soares, não vai para a ponta. Puxa para dentro, Soares. Puxa. Isso. Meu Deus. Ai, meu Deus. Já é milésima vez que eu falo, meu Deus, meu Deus, cara. Está foda. Só falta tomar gol do Sporting e Rihon, cara. Aí eu paro. Aí eu paro. Se não fosse por ele, a gente já teria tomado, cara. Não tem ninguém no ataque, cara. Como é que a gente vai ganhar assim? Como é que a gente ganha um jogo assim, sem ninguém no ataque? Como é que a gente ganha um jogo assim? Me diz. Alguém me diz aí. Agora não tem mais tática, cara. Não tem mais tática, não. Toma carrinho. Toma carrinho. Não tem mais tática, né, gente? Tu não dá porra nenhuma. Porra nenhuma. 88, galera. Vem. Não deu nada, né? Ai, cara. Um jogo para esquecer, galera. E só deu amarelo. Só deu amarelo, galera. Isso que não dá para entender, cara. Chamou a maca, fodeu. Olha isso, cara. Olha isso. Além de não jogar porra nenhuma nesse jogo, eu me lesiono, cara. Perfeito, né? Perfeito, perfeito, cara. Vida que segue, molecada. Vida que segue. A gente se lesionou por uma semana, molecada. Então a gente deve voltar a tempo para o jogo decisivo contra o Stade Renato. Mas vamos torcer para que sim, né? Vamos simular esses joguinhos por aqui, galera. Vencemos o Valencia. 1x0 sofrido, né? A gente só está vencendo o jogo assim, galera. Só jogo sofrido. 1x0. 2x1. 2x1 até agora não tivemos nenhum resultado. Mas só estou dando um exemplo, né? Vamos simular esse joguinho contra o Sevilla. E vamos torcer para a gente voltar contra o Stade Renato. Vencemos. 3x0. Finalmente vencemos por uma margem grande, né? 3x0 em cima do Sevilla, galera. Bom resultado. Infelizmente, o Atlético de Madrid não vacilou, né? Continua em primeiro ali com 16 de saldo de gol. E nós temos apenas 12. E voltamos, galera. Voltamos para o jogo decisivo contra o Stade Renato. O próximo episódio vai pegar fogo. E eu conto com a presença de todos, hein? Teremos dois jogos pela UEFA Champions League, hein? Contra o Stade Renato e contra o Ajax também. Fora esses jogos aí da La Liga, tranquilo? Então é isso aí, molecada. Eu vou terminando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você não for inscrito, se inscreve. Se você não me segue no Facebook ou Twitter, links aqui embaixo na descrição do vídeo, tranquilo? Então é ficando por aqui. Valeu, até a próxima. E fui! E aí 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 Obrigado.